Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar como configurar o controlador facial SS3530MF Face e o terminal de vídeo IP TVIP3000UN para realizar videochamadas utilizando o protocolo SIP. Lembrando que os procedimentos que veremos a seguir podem ser aplicados também ao SS3540MF Face. O protocolo de comunicação SIP permite realizar videochamadas utilizando o controlador facial como o videoporteiro, tendo como foco a comunicação com a portaria ou direto com o morador. Listamos abaixo alguns servidores SIP e centrais compatíveis com o protocolo. Wide Voice Intelbras, SIP 92200, SIP 850, Unity, Asterisk. Vamos iniciar o procedimento de configuração, SS3530MF FaceW. No navegador, digite o endereço de IP. Na interface web do controlador facial, informe o usuário e a senha. Lembrando que a senha é a mesma que já foi cadastrada para acessar o menu do controlador. Na parte esquerda do menu, clique em SIP Config, Configuração. Note que o status está como não registrado. Porque o produto ainda não foi configurado. No campo Conta SIP, selecione a opção Ativar. Neste momento, vamos adicionar os dados do servidor SIP. Informe o endereço de IP do servidor SIP. No campo Portas, informe a porta SIP responsável pelo registro da conta do servidor SIP. Em nosso caso, é a 5075. O campo Usuário corresponde ao ramal de SIP fornecido pela empresa de portaria remota ou pela equipe de TI da organização. Informe a senha de autenticação do ramal SIP. O campo Número Portaria contém um número para o qual será feita uma chamada quando a tecla Portaria for pressionada. Para que isso ocorra, habilite a chamada direta. Agora, quando você pressionar o botão Chamada, o ramal de portaria configurado vai tocar. Ao habilitar a opção Use Alarme In, é possível ligar uma botoeira ao conector na entrada de alarme. Quando a botoeira for pressionada, será realizada uma discagem direta para o ramal da portaria configurado. O campo Desbloquear por DTMF permite que um ramal atendedor do controlador libere a fechadura conectada a ele. Configuração TVIP3000N No navegador, digite o endereço de IP da interface web do terminal. Em seguida, informe o usuário e a senha. Selecione Conta Configurações O status da conta CIP aparece como desabilitado. Após a configuração, ficará como registrado, ou seja, estará habilitado. Preencha os campos Nome do Display e Nome do Usuário. No campo Nome do Registro, digite o número do ramal do TVIP3000, o usuário de autenticação e a senha do servidor CIP. Em seguida, informe o IP do servidor CIP e a porta. Em nosso caso, usamos a 5075. Clique em Aplicar e aguarde. Note que o status foi alterado para registrado. Pronto, ambos os produtos foram configurados e já estão se comunicando. É possível configurar o comando RTSP da câmera do SS3530 no menu Monitorar, através do TVIP3000. Dessa forma, a chamada irá mostrar a imagem do vídeo antes do atendimento. Vamos fazer um teste de chamada do SS3530 para a portaria. Agora vamos discar para o ramal SS3530. Neste vídeo, mostramos como configurar o controlador facial, SS3530 MF Face e o terminal de vídeo IP TVIP3000N, para realizar videochamadas utilizando o protocolo CIP. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seus comentários. Até logo!